J.B., hoje eu estou olhos nos olhos com um jovem advogado. Ele é carismático, simpático, dinâmico. É daquelas pessoas que a gente diz, é gente que faz. Ele está presidente da subsecção de Santos na Ordem dos Advogados do Brasil. Formado pelo Nimes, ele é autor da obra Ética e Estatuto da Advocacia, coautor do livro Exame da OAB e da Revista Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Com muito carinho, com muito prazer, falo com este líder da classe, que é Rodrigo de Farias Julião. Que bom que você está aqui, querido. Obrigado, cara. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Estou até comovido aqui, um prazer enorme. A gente está discutindo não apenas o que envolve a sociedade, mas também a advocacia, a bachada Santista, o Brasil no modo geral. Parabéns pelo programa, sempre um prazer enorme estar aqui na data de hoje. Muito obrigada, querido. Olha aqui, eu entrevistei você para a minha coluna do Jornal da Ola, acho que em agosto de 2013. Passa rápido, né? Que loucura. Quando você, candidato da oposição à presidência da subseção de Santos, você venceu com 800 votos de diferença. Isso, assim, é motivo de orgulho, porque eu vejo realmente também minha formação advogada, como todos sabem, como a quebra da continuidade. E você, à época, me falou, Clara, isso, para mim, representou a vontade dos advogados Santistas em mudar, em renovar. Você lembra disso? Sem dúvida, Clara. Foi um momento muito, mas muito importante. O que mudou dessa época para cá? O que mudou? Primeiramente, naquele momento, né? O que acontece? Quando tivemos aquela eleição com a votação, foi expressivo, o Estado inteiro comentou a eleição aqui de Santos. Verdade. Acostumei falar para o grupo que queríamos a vitória, conseguimos a vitória e tínhamos alguns projetos. Só que com a votação de praticamente 2 mil votos, só aumentou ainda mais a nossa responsabilidade na aprovação e continuidade desses projetos. Então, o que aconteceu? O que eu vejo de mudança de lá para cá? A ordem hoje, o advogado na região, está muito mais sedimentada, muito mais valorizada. Nós conseguimos nos aproximar dos demais poderes. O poder legislativo hoje trabalha em prol da sociedade, em conjunto com a ordem. O poder executivo, da mesma forma. O poder judiciário, todas as unidades do poder judiciário aqui da região, são todos os trabalhos envolvidos em prol da comunidade, em prol da advocacia. Então, estão todos voltados para o mesmo ideal, que é uma justiça mais célebre, uma justiça cada vez mais justa, um judiciário que corresponda aos anseios da sociedade. Sabemos que não é o ideal, sabemos que nada se resolve do dia para a noite, mas o importante é deixar todos com a mesma cabeça, com a mesma filosofia e, principalmente, trabalhar em conjunto. Eu via, quando era candidato, a ordem em alguns momentos, muitos momentos de represália e não exercendo o seu papel institucional. A ordem não está aqui para apenas reclamar, nós estamos para ajudar. Nós temos uma função institucional muito grande prevista no nosso próprio estatuto. Então, a ordem é a casa da cidadania, nós temos que levar a ordem para a sociedade. E foi essa a nossa proposta. E você está conseguindo, isso é que é muito bom. Graças a Deus, nos aproximamos de todas as associações de classe, realizamos congressos que nunca tinham sido realizados aqui, nos unimos junto ao Poder Judiciário para levar projetos de educação da escola dentro do fórum, em parceria com o Poder Judiciário. Conseguimos junto, por exemplo, ao Poder Legislativo e Executivo, um projeto de cidadania, de atendimento gratuito à população, com uma maior valorização profissional. Para você ter uma ideia, nós tínhamos um convênio com a Prefeitura, que há quase 14 anos não tinha uma remuneração condiga na Código de Advocacia. Enquanto no Brasil inteiro, nas defensorias públicas, estavam se discutindo o aumento de 4% a 5% para o advogado, nós conseguimos aqui um aumento de 20% na remuneração. É brincadeira, né? É algo muito significativo. Nossa, nem me fala. Agora, veja bem, você é muito jovem. Obrigado. Que eu lembre, até nós comentamos isso antes do programa, sou o nosso amigo Marcelo Guimarães da Rocha e Silva. Foi, querido doutor Marcelo, um grande abraço. Grande abraço nosso. Foi o único presidente eleito mais novo que você. Isso, o doutor Marcelo com 29 anos, se não me engano. Olha, 29 anos, exato. Agora, isso deve estar sendo uma experiência e até um desafio para você, Rodrigo, porque a gente percebe, até em termos da verba, da forma como você encontrou a OAB, que sem crítica a ninguém, a gente está aqui para falar sobre realidades apenas, não é mesmo? Para você foi um desafio, uma luta. Sem dúvida. Nós tivemos no início da nossa gestão uma redução da verba de manutenção que vem de São Paulo, algo que foi conversado. Foi justificado, inclusive, São Paulo deu uma justificativa para nós, mas nós teríamos que trabalhar com menos e tentar produzir mais. Era esse nosso grande desafio. Graças a Deus, enxugamos algumas contas que precisavam ser enxugadas. Conseguimos pegar, eu costumo falar que na nossa gestão, eu tive dois não grandes problemas, que eu encarei com dois grandes desafios. Há quase 15 anos discutia-se o processo digital, o processo eletrônico sai ou não sai. Há 15 anos discutia-se o novo CPC, sai ou não sai. No primeiro ano de gestão, veio o processo digital. Então, capacitamos 8 mil advogados, reestruturamos todas as salas de apoio, montamos um seno de apoio digital, certificamos, demos cursos, inclusive, dentro dos escritórios de advocacia, levamos os cursos da ordem para o advogado que precisava, que tinha uma banca grande de advogados para não ter esse deslocamento. Pura verdade. E, por outro lado, agora, no final da nossa gestão, estamos com esse desafio do novo Código Processo Civil, que veio tarde, mas é novo, e nós temos com esse desafio de preparar a classe para o ano que vem. Mas uma coisa que poucos estão falando, Clara, que é importante, que esse desafio não é só para a advocacia, porque tive algumas reuniões junto ao Poder Judiciário, porque os funcionários também têm que estar preparados, porque não adianta o advogado se atualizar, se o processo vai correr em conjunto com o Judiciário. Com certeza. Então, é um desafio ainda maior, não apenas para nós. Mas tenho certeza que, com muito trabalho, com muito esforço, estamos capacitando o advogado, toda a estrutura da ordem está voltada, nesse ano, para essa nova realidade do ano que vem. E quem vai ganhar é o cidadão, que é destinatário ao final da prestação jurisdicional. E, claro, esperamos sempre uma justiça cada vez mais séria. Cada vez mais séria. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, porque é um dos piores assuntos, né? É a morosidade da justiça. Eu tenho lido o comentário seu, sei que você tem enfrentado essa luta muito de frente. Como é que você está vendo isso, Rodrigo? Olha, assim, para mim é muito claro o problema que falta no Poder Judiciário hoje. O Judiciário precisa produzir mais, o Judiciário precisa produzir mais, só que para produzir, o Judiciário precisa de investimentos. E os investimentos não ocorrem na maneira necessária. Isso eu falo no Brasil como um todo, nas três esferas. Porque quando nós falamos em Judiciário, o pessoal vincula muito à Justiça Estadual. E não é o caso. Porque o maior devedor do Brasil é a União. Então, qual o interesse em a União e colocar a verba no Judiciário, se ela vai acabar se prejudicando? Veja a vergonha que é o pagamento de precatórios no Brasil. Quem depende de precatório, o sufoco que fica para receber... Tem famílias destruídas por causa de não pagamento de precatório. Nós sabemos que a produção do magistrado no dia a dia é uma produção ótima de acordo com a realidade que ele tem. Claro, salvo algumas exceções que poderiam, é claro. Agora, a culpa não é de uma ou de outra pessoa. A culpa é da estrutura em si. Quando nós criticamos, nós criticamos o quê? O investimento que falta ao Poder Judiciário. Por isso, todas as nossas reuniões com o Poder Judiciário, desde o diretor do fórum, aqui o doutor Valdir, que eu quero mandar um grande abraço, que sempre nos atendeu muito bem. E estamos sempre vinculados a melhorar toda a nossa estrutura aqui, trabalhando em conjunto. Eu procuro perguntar onde a ordem pode ajudar. Porque não dá para a gente só cobrar. A ordem é uma instituição que tem por onde ajudar. Olha, quais são as necessidades aqui. E é isso que nós estamos procurando trabalhar nesses anos. Qual é hoje a maior reivindicação dos advogados? Olha, eu vejo muito a questão da valorização profissional pela sociedade. Eu acho que o advogado, de todas as profissões que nós temos no Brasil, não existe nenhuma que teve uma importância tão grande quanto a advocacia. Nos momentos mais delicados da história do nosso país, pode voltar para a direta já, Constituição de 88, impeachment do Collor. Agora, esse momento de combate à corrupção, reforma política. Não tem uma profissão que não esteja à frente da ordem. É sempre a ordem que está à frente das demais instituições. É sempre a ordem que está acompanhando junto aos demais poderes. E a ordem, a ordem de todas as profissões, é a que tem uma representatividade mais respeitada perante a população. E, infelizmente, o advogado não. Em algumas situações, o advogado chega a ser até motivos de piada. Isso nós não podemos permitir. O importante é a gente tentar entender o momento atual que existe. E tentar, a partir do momento, pegar as lições, onde erramos no passado, para tentar buscar uma valorização profissional. Eu acho que, se não partir da classe, num primeiro momento, essa valorização, a sociedade nunca vai entender a importância que é a advocacia para o nosso país. Que é a advocacia, que é o advogado. Agora, sabe por que eu vejo isso? O enorme número de faculdades que abriram há 15 anos para trás. Era onde eu ia chegar com você. Então, houve um desleixo por parte da ordem, em determinados momentos, em deixar abrir o número de universidades que abriu no Brasil. Concordo plenamente, meu amigo. Agora, quem está pagando essa conta? É o advogado. É o advogado, exatamente. E é isso que a gente trabalha com essa realidade hoje. É verdade. Capacitação profissional na classe, você pode ter que não mediremos esforços. Ontem mesmo, tivemos curso de capacitação do jovem advogado. Aquela pessoa que entra hoje na advocacia, ela tem um atendimento especial para a nossa parte. Eu faço cursos voltados a ele. Eu já ouvi que o Rodrigo, se Deus quiser, o Rodrigo Julião vai ser nosso candidato aí, esse ano. Esse ano é um ano eleitoral, todos sabem. Eu, desde o início, eu sempre tive um projeto com o meu grupo. O meu projeto, desde a primeira reunião de diretoria... Dois aninhos não dá para fazer muito. Eu falei que o meu projeto eram seis anos à frente. Eu ia para uma reeleição e acho que, passando disso, eu já acho que não é saudável. Eu também acho. Aí é o bendito, continue isso. Aí é o projeto pessoal, a minha vontade é essa. Mas, claro que tudo depende do grupo. Então, assim, se o grupo quiser que o nosso grupo dê continuidade, se a classe quiser que continuemos com esse nosso trabalho, que está sendo proposto, eu acho que a gente não tem que agora ficar apresentando propostas, a gente tem que mostrar as realizações e dar continuidade ao projeto que já foi implantado. Eu acho. E o meu sonho é esse. Agora, se Deus quiser... Qual é a palavra que conduz a sua vida? Uma. Meus pais. Realmente, Jane e Ivanói são duas pessoas maravilhosas. Você está de parabéns por tudo. Pelo ser humano que você é, pelo profissional, pelo presidente da subseção da OAB. Obrigado. Tudo de bom sucesso, Rodrigo. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Um beijo a todos mais uma vez. Isso. JB, eu acabo de entrevistar Rodrigo Julião, presidente da subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil. Para todos que ficaram conosco até agora e para você, um beijo. Até a próxima quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho